A CIDADE NO BRASIL Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame, que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Branquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame, que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame, que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração GEL jal, PEDRO GEL, HOUSTAF�I GEL, PEDRO GEL, HOUSTAFI GEL, HOUSTAFI GEL seemed em評 Escuta a sua voz, tudo fica mais bonito O meu corpo estremece, o coração aquece, não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver no meu olhar Até nas coisas que eu olho o seu rosto está Mais profundo eu tenho medo, de pensar e de dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Mais profundo eu tenho medo, de pensar e de dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Eu sonhei com o meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho, ela dizia Que me amava com o amor Eu então fiquei feliz No meu sonho, aquela hora Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei Eu sonhei com o meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho, ela dizia Que me amava com o amor Que me amava com o amor Eu então fiquei feliz No meu sonho, aquela hora Quando virei Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei Naquela hora Eu me levantei Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei Naquela hora Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei Naquela hora Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei Naquela hora Eu me levantei Eu me levantei Eu tenho a tua boca Desenhada em meu corpo Um fogo fumegante Que me invade a alma Eu perco até a calma Se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga E a porta se fecha O escuro desse quarto Parece fluir A força do amor Em frases e sucessos E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos copos suados Se tantos desistem Me rojo em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que modifere Ataque a garra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te 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 amo Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma Eu perco até a calma se você me abraça Eu te amo E quando me amassa Nossos copos suados Nossos copos suados De tantos desejos Me rojo em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Um animal feroz Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto O escuro desse quarto parece fluir Um animal feroz Um animal feroz Em busca da presa Que modifere Ataque a garra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu sei que um dia eu fui feliz, mas agora estou triste, sonhando com você Eu me arrependo de tudo que fiz, eu prometo consertar o erro que eu cometi Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida Vou provar isso vivendo, só pra você, oh querida E só pra você ver, que eu sonho com você, espero que um dia eu possa te achar E voltar a ser feliz como antes, eu sei que vou mudar o meu jeito de ser Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo, só pra você, oh querida Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo, só pra você, oh querida Esse é o meu telefone, você pode levar Pra quando sente sozinha, você pode ligar Eu não quero tristeza, pra ficar do seu lado Ouça a minha voz, apesar que entre nós, sinto a felicidade E dou o meu carinho, não preciso falar Você já me conhece, basta ver no olhar Mas você já me disse, que não vai me esquecer Se liga o meu telefone, você chama meu nome, diz que eu amo você E dou o meu carinho, nem preciso falar Você já me conhece, você já me conhece Você já me conhece, basta ver no olhar Basta ver no olhar Mas você já me disse, que não vai me esquecer Se liga o meu telefone, você chama meu nome, diz que eu amo você Você é assim, eu também sou Toma conta de mim, meu amor Você é assim, eu também sou Toma conta de mim, meu amor Se alguém achar meu amor por aí Diga a ela que volte pros meus braços Que eu preciso dela aqui Pra ser mais feliz Pra ser mais feliz Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Seu brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você, amor E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você, amor Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Seu brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você, amor E eu chorei E eu chorei E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você, amor Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Todo dia Todo dia ela passa Em frente à minha janela Nem percebe que estou Apaixonado por ela Saio na calçada e fico Olhando ela sumir na esquina Fico quebrando a cabeça Pensando Pra onde vai a menina Menina, menina Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho No fim da tarde No fim da tarde ela volta Tô de novo na janela Quase louco, apaixonado Doido pra falar com ela Ela passa e eu nem consigo Chamar a sua atenção Ela nem percebe que estou morrendo Por ela na solidão Menina, menina Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Com tamanha coincidência Veja o que me aconteceu Ela veio morar em frente Do apartamento meu E pela vidra se eu vejo Ela malhando sem minua Fico quebrando a cabeça Fico quebrando a cabeça e me perco No mundo da lua, menina Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você Chega de viver sozinho Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você O amor é gostoso contigo Até parece que estou no espaço Voando para o céu azul O infinito E é gostoso viver desse jeito Eu esqueço até dos problemas Cada dia coberto de beijos Em muitas cenas Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento O abraço E o seu amor E assim nossas vidas estão Cada dia melhor e a razão É o nosso amor Seu olhar muito lindo me avisa Não aceito outra em meu espaço Eu respondo olhando em seus olhos Que eu não preciso Eu espero que seja eterno O amor e a paz O amor e a paixão Minha e dela E nas manhãs Quando o sol despertar Tem outras cenas Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento O abraço E o seu amor E o seu amor E assim nossas vidas estão Cada dia melhor e a razão É o nosso amor Seu sorriso me envolve em seu amor Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento Neste grande momento O abraço E o seu amor E assim nossas vidas estão Cada dia melhor e a razão Cada dia melhor e a razão É o nosso amor Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento O abraço E o seu amor Eu sei que te falei mil coisas sem pensar, na hora até jurei que não iria mais voltar. Desculpa, nasci pra te amar. Eu quis me aventurar, viver outra ilusão, mas quando a gente ama quem governa é o coração. Desculpa, desculpa, cansei de solidão. Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca e mostra que me perdoou. Acende o meu desejo, o fogo do teu beijo, me dá de novo teu amor. Amor, eu hoje aqui voltei, pra ficar perto de você. Desculpa, mas não aguentei, uma semana sem te ver. Eu sei que te falei mil coisas sem pensar, na hora até jurei que não iria mais voltar. Desculpa, desculpa, nasci pra te amar. Eu quis me aventurar, viver outra ilusão, mas quando a gente ama quem governa é o coração. Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca e mostra que me perdoou. Acende o meu desejo, o fogo do teu beijo, me dá de novo teu amor. Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca e mostra que me perdoou. Acende o meu desejo, o fogo do teu beijo, me dá de novo teu amor. Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca e mostra que me perdoou. Acende o meu desejo, o fogo do teu beijo, me prende em tua boca e mostra que me perdoou. Falaram mal de mim pra você, tantas coisas que não eram verdades. E eu fiquei de cabeça quente, preocupado que você acreditasse, nas mentiras que alguém lhe falou. Estou aqui pra falar com você, você precisa ouvir a verdade. O coração de quem ama não mente, todas as provas de amor eu lhe dou. Nosso amor vai ficar pra semente. Então nosso amor vai crescer entre eu e você, seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer, as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você, seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai crescer entre eu e você. E quando ouvir a verdade, o amor vai crescer entre eu e você, seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai crescer entre eu e você, seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai crescer entre eu e você, seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai crescer entre eu e você, seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai crescer entre eu e você, seremos felizes.